É possível existir um gerente bom com a equipe ruim? Até pode existir, mas essa situação não fica nesse estágio por muito tempo. Um gerente que é bom, que tem competência para a gestão de pessoas, ele rapidamente trabalha no desenvolvimento, na formação da sua equipe. Ele identifica quais são as vulnerabilidades, ele estimula que a equipe se desenvolva, ele proporciona orientação, suporte para o crescimento e para que rapidamente a equipe preencha as suas lacunas de competência. O gerente que investe no desenvolvimento, na formação da sua equipe, ele não gasta energia reclamando, se queixando do desempenho da equipe. Ou até mesmo que a gente percebe, culpando o resultado de uma má entrega porque a equipe não deu resultado. É como se ele pegasse aquilo ali, aquela situação, como a gente diz no ditado popular, transformar o limão numa limonada. Bom, ele pega a equipe que eu tenho, a equipe que eu preciso investir, a equipe que eu preciso formar. O gerente que desenvolve a equipe, ele pratica o feedback regularmente. E aí também tem o tempo de resposta da equipe. Ele consegue perceber pelo acompanhamento aquelas pessoas que querem se desenvolver, que têm potencial para se desenvolver. E as que, infelizmente, não atendem as expectativas, não aproveitam as oportunidades ou que não têm competência para desenvolver aquela atividade, aí sim, elas vão ser substituídas. Mas até o processo de saída e de substituição é feito de uma forma madura e profissional, gerando menos desgastes e menos desconforto, tanto para a empresa como para o profissional. É o que a gente diz, é um processo de saída construído. Então, fica aí para a gente refletir sobre isso. O que a gente mais percebe é que a equipe é mal orientada, é mal conduzida, é mal monitorada. Eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo, que é bem interessante para os gestores, porque no dia a dia a gente encontra muitas situações de gestores se queixando e dizendo que a equipe é o grande problema da vida deles. Mas, na verdade, a equipe é a solução, porque se não tivesse a equipe, provavelmente a gente não precisaria de gestores. A equipe é a solução, porque se não tivesse a equipe,